Olá pessoal, essa música é O Grito do Carreiro é uma música de uma dupla chamada Os Dois Mineiros é um grande sucesso dos anos 90 Voltei na roça pra matar minha saudade mas recebi uma tempestade de emoção ouvi um carreiro gritando com a boiada que caminhava passo lento no estradão eu me lembrei de quando eu era carreiro doeu meu peito, apertou meu coração com o sol quente e a boiada já cansada ouvi aos gritos do carreiro no grotão vai, vai, boiada grita o carreiro com a guiada na mão vai, vai, boiada cada pisada esmaga meu coração reconheci de longe o carro cantando que lá na grota escoava sem parar segui as marcas da rodeira da estrada no pé da serra eu consegui alcançar quando eu vi aquele carro que era nosso não me contive e comecei a chorar a mesma esfeira que a jujipa é o pai fazer e os foeiros do broto tentam botar vai, vai, boiada grita o carreiro com a guiada na mão vai, vai, boiada cada pisada esmaga meu coração o canto triste do carro naquele dia da minha mente até hoje não saiu porque foi ele que levou meu velho pai no campo santo no campo santo no dia que ele partiu trago, trago comigo essas lembranças verdadeiras de um carreiro que amava carrear só peço a Deus que quando eu também partir com esse carreiro lá no céu quero encontrar vai, 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 boiada grita o carreiro com a guiada na mão vai, vai, boiada cada pisada esmaga meu coração vai, vai, boiada grita o carreiro com a guiada na mão vai, 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 boiada cada pisada esmaga meu coração